Sergipe recebe mais de 200 mil novas doses de vacinas contra a covid-19 nesta segunda-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde. Assista agora em Últimas Notícias No início da tarde desta segunda-feira, 16, o estado de Sergipe recebeu novas doses de vacinas contra a covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde, CIS. Segundo a secretaria, foram recebidas 90.090 doses do imunizante da Pfizer para a primeira e segunda dose. Ainda durante a tarde, o estado recebeu 32.750 doses da AstraZeneca para aplicação da segunda dose. Até esse domingo, 15, a secretaria já havia distribuído o total de 1.241.516 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 1.190.502. Referente à segunda dose, foram distribuídas 550.919, sendo aplicadas 395.962. Além disso, do total de 39.750 doses únicas distribuídas aos municípios, foram aplicadas 39.421. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí Obrigado.